Durante o patrulhamento de rota pela Zona Sul de São Paulo, ao anoitecer, nossa equipe adentrou algumas ruas próximas a uma comunidade e, para nossa surpresa, dois indivíduos em duas motos demonstraram muito nervosismo ao notarem a presença da nossa equipe. E isso chamou a atenção dos policiais, o que mais uma vez proporcionou uma abordagem. É, nosso estado, 13.502, 13.502, final sem testemunha ou terminado? Bom, a via curta e deserta aí, não carrega a testemunha. Ele está estacionado e com finalização aí, está chegando. É o Zé do Rio? É o Zé do Rio. É, então, vamos lá, cerrado e difícil. A gente não foi levado e voou para a fase 46, não é? O barão que eles vêm com a fase 41, a fase 41, a fase 41, a saída de um choque. Moto vermelha sem placa, forte grande, jogada. Que a, essas aqui, a língua de carros CGP, CGP 1, não quer ver? CGP 2, quer ver? CGP, Copó. Parece que é lima. É, vários direitos 451, tem uma moto, jogada lá no chão. Tô tenta abrir, hein? O BPM está um pouco lento, claro, porque, ó. Tô tentando, tô colocando aquele direitos 441, uma moto vermelha. Então, passou a placa, volta a ser isso lá, direto forte, jogada no chão com um capacete alado. Três dias meia sete, três dias meia sete, a gente vai tecer. Agora é a perna. Ilha que fez pra mim aqui. Essa mão tá sua? Tá. Ta no seu nome? Ta no seu nome? Vai mudar meu irmão. Isso é o nome seu younger? É tudo isso. Tem que ter me foundou. Não. Tu já matou? Não, acabou a gasolina, né? Vai empurrar. Não tem, você tem alguma coisa? Não, não tem. Eu fumo, mas não tenho, senhor. Você tem o quê? Ah, tem essa pontinha. Tá tomando um burro. Fizé das pesquisas. Desculpa, é que o bagulho é a morte. Eu tem meio... É? Acabou a gasolina por aí, senhor. É. Desculpa aí, senhor. Foi na maldade, não. Nem nada, hein, senhor. Você nunca foi preso? Não, não, senhor. Não, 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 não. Tô comendo a moto, só a limitação. A limitação é o intenso, senhor. Entende? Não, senhor. Não, senhor. Você mora? Eu moro em frente, senhor. Na parte ali do dinheiro. Deixa eu pegar a moto aí com a boca azul. Essa maconha ia usar com ele? É, era uma pontinha, senhor, que eu esqueci de falar pra ele. Tô perguntando, tô perguntando se você ia usar com ele. Ah, não. Eu ia até fumar sozinho, senhor. Mas, de vez em quando, vocês usam também. Eu não tinha lembrado... Sim, senhor, eu uso maconha, senhor. E ele? Ele também, eu acho, senhor. Acho que não, ele também usa. Tira a aplicação. Isso aqui é RG, ô? É, com certeza, senhor, o meu. Eu saio com ele agora. Então, o nome de quem é essa moto aí, ô? O nome da minha irmã, senhor. É que é minha irmã e minha irmã do casamento. Eu não sou. Mas só me puxar... Você não é do casamento? Não, não, não. Isso. Consuelita... Isso? Consuelita? Não, não... Você vê se... Essa aqui era esse descente aqui. Não, não está autorizado a usar não, viu? A Dilma não te informou, né? A maconha está morta. Vamos usar a maconha à vontade, amigão. Pega essa merda dessa moto sua. Pega a Esbittencourt e vai até o final. Para Santa Catarina, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vai ter um país chamado Uruguai. Lá está liberado. Só que já vai e fica por lá, né? Não é um país,評論 e ir pra que eu seja mais que você vai e ir atrás da sua vida! Como sabem que tem essa petirinha você poderá ver, então, eu acho que você quer dizer que você se sente em cima, assim, aí. A gente tem que falar com o grande velho, né? A gente tem que falar, né? A gente tem que falar com o grande velho de abrir. A próxima vez eu vou acabar com a maconha. Você sobe nessa moto aí e vai embora pra sua casa. Porque se eu for uma vida pra você empurrar essa moto aí, você não vai chegar na metade e já vão roubar lá de você. É o que você não merece, né? Mas... Por enquanto você só tá na maconha, né? Vai lá, vai. Obrigado. Mas vai rápido também porque eu não tenho a noite inteira pra esperar boa vontade de você não. Não posso mudar de ideia. Tá no lucro. Ô, Minas, você tá aqui ainda? Galera 2, está no visual do veículo. Beleza. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E como eu disse no início do vídeo. A rota não leva dúvidas para casa. E quer usar drogas? Faz o que o policial disse. Vai para um país onde está autorizado. Aqui ainda não pode. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo amanhã. Valeu pessoal. Diariamente muitos seguidores me perguntam. Diretor, como posso contribuir com o seu canal. Para que você possa postar novos vídeos diariamente. Pessoal, o YouTube disponibilizou uma ferramenta chamada Valeu. Basta você entrar no meu canal. Selecionar o vídeo desejado. E logo abaixo desse vídeo no canto direito. Tem um ícone chamado Valeu. Um pequeno ícone no canto inferior do vídeo. Clicando nesse ícone. Você vai abrir uma nova tela. Onde tem uma barra de rolagem. Formando os valores que você pode contribuir. 5, 10, 15, 20. O valor que você julgar necessário. E depois clique em comprar. Vai abrir uma tela. Onde você vai digitar o número do teu cartão. E o código de segurança. E mais uma vez. Comprar. E dessa forma. Vocês me ajudam a manter o canal com novos conteúdos. E desde já agradeço. E agora vamos para o vídeo.